Hora do recado do telespectador no WhatsApp 991 11 14 43. Você não mandou mensagem aqui até hoje? Pelo amor de Deus. Por isso que você não tá aparecendo ali, ó. Nossa, pai. Celestial. Nossa. Que delícia, pai. Boa tarde, Nico. Hoje é sexta-feira. Eu tô sabendo. É. Hoje é sexta-feira com o tempo ensolarado. Sol rachando. Estou almoçando, assistindo o balanço geral. Não tem igual, não. Hoje tem dancinha com o Nicomé de Felice. Esse sim é nota mil. Ué, mas pra eu dançar eu tinha que ter batido uma paratrada daquela ali, não? Hã? Ah, tô sem força aqui, Rogério. Não sei se eu vou dançar, não. Boa tarde, Nico. Meu nome é Raquel e sou de Coronel Fabriciano. Sou fã do seu programa. Você é muito simpático. É uma pessoa muito humilde. Amo as suas dancinhas. Você é nota mil. Raquel Esteves. Lá de Coronel Fabriciano. Ô, Raquel. A Gisele fala comigo, Raquel. Que se encontra com a turma aí no dia a dia. E a turma manda abraço pra mim, viu? A Gisele manda só 10% dos abraços. Só os dízimos. É. Olá, Nicomé. Sou o Gustavo. Eu e minha família ficamos ligados pro BG. Você é nota mil. Você é o melhor apresentador. Manda um abraço pro repórter Fantone Peço. Alô, Fantone! Hoje tem dancinha. Desenrola, bate, joga de ladinho. Não, essa é a nossa tirama aqui. É, 2023 o Gabigol falou que não é pra dançar essa mais não. O Gabigol que escolhe, né? Cestou o bebê, ele falou. Próxima! Boa tarde, Nicomé. Estou ligadinho aqui do sofá. Vem desse programa jornalístico abençoado. Nico, faz um passinho de uma música com o Jarão. Vai ficar legal. É. É, acho que ficaria bom. Um abraço a vocês, amigo de Deus. Um controle tudo. É que nem a... Como é que a senhora lá do... Da cidade lá? A cidade... A senhora lá queria te ver. Hã? De Medina. Como é o nome da senhora? De Medina, Jarão? Que ela queria ver o Lamonier. O Obelaí sabe como é que funciona aqui? O Jarão trabalha lá na cabine, rapaz. O Jarão não parece que não, hein? Ué? Você tá caindo com o diretor? Eu vou ficar aqui dançando? Ué?